Abertura 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 undyangen Abertura Abertura 葬萄 quilomot O que é isso? 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 Muito obrigado! O que é isso? 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 Gil Oklahoma. O que é isso? O que é isso? ungаль 원래... O que é isso? Matemática! Matemática! Tchau, tchau. Leana treva, não vai deixar que ir por aqui. Deixa ali. Períso, períso, não revela ali. Obrigado. 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 Antivente, a coperta de cera, bruciam lentamente. E como estão fazendo praticamente? Aiuta com a coperta de cera. Ah, capito, capito. Então, bruciam, bruciam lentamente. Quando eu falo aqui, com os scout, cê é uma classe de arancione. Sim, sim, pode ser. Capito? Sim, essas as deixam também por terra, de solito. Ah, capito. São incidentes. Ah, não se despeçam? Ah, não se despeçam por terra, capito? Ah, não se despeçam por terra. Ah, não se despeçam por terra. Ah, não se despeçam por terra. Obrigada. Boa Natalia a todos! Recordo ao loro 11, na Santa Messa, presso Piozzo Risorgimento. Partecipate numeroso. Grazie, grazie, grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie. Buon Natale, buon Natale, buon Natale. Auguri, auguri, auguri! Auguri, 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 auguri a nonno e me... Auguri, 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 grazie... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Lembrem-se da Santa Messa presso Piozzo do Risorgimento. Partecipam numerosos. Graças, graças, graças. Graças, graças, graças. Graças, 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 graças. Auguri a tutti, buon Natale, buon Natale, buon Natale. Auguri, auguri, auguri. Graças, 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 graças. Graças, graças, graças. Graças, graças. Graças, graças. Auguri. Auguri. Auguri, auguri. Auguri, auguri. Auguri, auguri. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA